Música Como você se sente morando aqui? Direto quando eu não tinha filho assim, ficava andando assim pela rua As meninas ficavam lá de porquê na IBGE, que não sei o que Ficava tudo zoando a gente Elas sempre zoam a gente aqui, entendeu? Porque as pessoas fazem a gente se sentir menos importante Entendeu? As pessoas, não é a gente Eu me sinto discriminada Eu choro muito, pedindo muito a Deus para um dia me tirar daqui Me dar uma condição de ter um lugar digno para morar Entendeu? Um lugar, uma moradia melhor Música A minha vida lá era triste A gente não tinha esgoto direito Era tudo a céu aberto Não tinha água direito Entendeu? Tinha gente que não tinha banheiro dentro de casa Aí era muito bicho também Espalhado ali ao redor das crianças As crianças ficavam muito doentes Eu vim hoje para poder ver mesmo A Eprosão, para poder ver que acabou tudo mesmo E que a gente vai ganhar o nosso prédio Para mim foi uma vitória muito grande Entendeu? Uma emoção muito grande também Devido tudo que não só eu como todos que moravam ali passou Daqui para frente é muita felicidade O que ficou para trás, ficou para trás E acabou no escombro Música 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 Música